Deus manda dizer para o teu coração, as coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. Deus manda dizer que Ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque as coisas se tornarão ainda melhores aí onde você está. O Senhor, Ele manda dizer que tem visto a luta que você tem passado nos últimos tempos. Ele tem visto o teu esforço, a tua entrega, a tua dedicação, a tua busca. E Ele manda falar que não vai deixar você receber uma situação parecida com a anterior. Deus manda dizer que Ele vai melhorar. Ele vai melhorar muita coisa aí na tua vida. Ele vai melhorar muita coisa aí dentro da tua história. Deus manda dizer assim para você que está com a tua alma fragilizada, porque tem uma confusão, tem uma bagunça. E você diz, Deus, eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes. E Deus manda dizer que como antes, elas não tornarão a ficar. Porque Deus vai tornar tudo melhor ao teu redor. Deus vai tornar tudo melhor dentro da tua caminhada. Te prepara, porque Deus manda dizer para você que grandes coisas aí Ele fará. Grandes bênçãos Ele vai derramar. E tudo isso vai mudar. Deus manda dizer para você que o cenário que você está vendo hoje, Ele mesmo vai despedaçar. Porque Ele tem coisas novas para a tua vida. Ele tem grandes mudanças. E Deus manda dizer que até aquilo que está te acompanhando não será do mesmo jeito. Até aquilo que permaneceu dentro da tua história não vai ficar da mesma forma. Deus manda falar que vai ter grandes reformas aí. Onde Ele vai deixar do jeito que quer. Tem coração de pedra que Deus manda dizer para você. Descansa aí o teu coração que eu vou quebrar. Ei, papai, manda dizer assim para você. Ei, tem pensamentos aí que eu vou transformar. Porque esta vida por completo eu vou libertar. Deus manda falar assim para a tua casa. Não te preocupa, porque vai ter milagre dentro do teu lar. Nada vai voltar a ser como um dia já foi. Não, porque Deus disse que tudo Ele vai melhorar. Eu quero declarar sobre você e sobre a tua família. Eu quero declarar sobre você e sobre a tua casa. Que dias melhores irão chegar. Onde grandes mudanças irão acontecer. Deus manda falar assim. Ei, está preparado? Hoje você que está aí contando moeda. Deus manda dizer assim. Vou trazer uma melhoria tão grande nas tuas finanças que você vai ter para ofertar. Ei, você vai ter para abençoar. Você vai ter para ceder. Deus manda dizer assim para você. Vou eu trazer uma grande mudança dentro da tua casa. Dentro das tuas finanças. Vou eu trazer uma grande transformação no meio da tua família. Deus manda dizer assim para você. O inimigo pensa que você vai viver sempre a mesma situação. Não vai. Porque tem mudança chegando aí nesse lugar. Transformação chegando no meio dos teus. Deus manda dizer que alguém aí dentro da tua casa, ele vai libertar. Está aí você orando e dizendo, Deus, eu só queria que as coisas voltassem a ser como um dia já foram. E Deus está dizendo, isso não vai acontecer. Porque eu vou fazer verdadeiramente para melhorar. Deus tem visto, ei, os dias de aflição que você tem vivido. Papai está dizendo, não vou deixar você continuar assim. Não te chamei só para sofrer nessa terra. Não te chamei, ei, só para padecer aí nesse lugar. Te chamei para ter conquista. Te chamei para ter vitória. Te prepara que no meio dos teus eu vou salvar. Te prepara que nas tuas finanças eu vou transformar. Te prepara, ei. Que grandes coisas aí. Neste lugar vou começar a operar. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus manda dizer que quem te vê hoje, quando te encontrar num tempo vindouro, que em breve, em breve, Deus te trará. Deus manda dizer que vai se assustar com você. Porque é mudança. Deus manda dizer para você, a palavra profética para você é mudança. Nada vai voltar a ser como um dia já foi. Porque eu vou transformar. Vou deixar melhor. Diz o Senhor. Para te honrar neste lugar. Para alegrar o teu coração. Para te dar uma caminhada de milagre. Onde você vai, é, onde você vai festejar e celebrar na presença do Senhor. E não vai estar sozinho não. Deus manda dizer assim para você, vou fazer. E vou fazer na tua vida. E vou fazer na vida dos teus. Vou fazer na tua casa. E vou fazer, é, e vou fazer no teu trabalho. Deus manda dizer para você, vou fazer. Uma grande mudança. Uma grande transformação. Tem coisas aí que vão mudar como da água para o vinho. Deus manda dizer assim, irão mudar como da água para o vinho. Te prepara. Te prepara. Você vai olhar e você, ah. Deus manda dizer assim, você vai olhar e não vai acreditar. Vai pensar que está sonhando. Vai pensar que não é realidade. Porque Deus manda dizer que nos detalhes ele vai caprichar. Não vai ficar ninguém de fora. Deus manda dizer que é para você e os teus. Você e a sua casa. Deus manda dizer que vai salvar. Você e a sua família. Deus manda dizer, terá um grande testemunho para contar. O Senhor, ele fala para ti nesta hora. Levanta a tua cabeça. Nada vai voltar a ser como um dia já foi. Porque não vou deixar. Estou entrando com o meu grande agir, diz o Senhor. Dentro da tua casa. Na tua parentela. Na tua família. Para transformar. Vai ter milagre de transformação neste lugar. Tudo vai mudar. Declara. Tudo vai mudar. Declara aí. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deus manda dizer que tudo ele vai mudar. Inclusive corações. Inclusive comportamentos. Deus manda dizer para você que ele ainda é o oleiro. Que ele ainda sabe quebrar o vaso e fazer de novo. Te prepara. Deus manda dizer que ele está mudando por completo a tua história. Para dias melhores você viver neste lugar. Ele tem visto a tua dor. Ele tem visto a tua aflição. Ele tem visto a tua luta. Ele tem visto a tua angústia. E Deus com providência vai entrar. A misericórdia divina te alcança. Deus manda dizer que ele está tendo misericórdia de você que está por um fio. Deus manda dizer que está tendo misericórdia de você que está para não aguentar. Deus manda falar para você. Nada voltará a ser como antes. Porque o próprio Deus vai melhorar as coisas neste lugar. Se você crer, tomar posse, recebe. Entende que Deus é quem fala contigo nesta hora. Que o Senhor te trouxe até aqui para falar de uma forma poderosíssima ao teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Que eu quero unir minha fé com a sua. E clamar ao Senhor com você nesta hora. Amém. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha com alguém. Faz isso agora para você não esquecer. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada, Senhor, porque nós cremos que as coisas vão melhorar. Nada vai voltar a ser como antes, meu Deus, porque o Senhor um novo tempo trará. Eu creio, meu Deus, que tem mudança. Eu creio que tem milagre. Eu creio que tem vitória. Não somente para esta pessoa, mas para todo o seu lar. Não sei o que ela está colocando aí nos comentários, mas o Senhor sabe. Eu quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora. E quero declarar vitória. Quero declarar milagre. Quero declarar realização. Em nome de Jesus, receba essa bênção. Na palma da sua mão. Deus é contigo e grandes coisas realizará. Você terá um grande testemunho com a tua casa para contar. Nada voltará a ser como antes. Vai melhorar. Vai melhorar. Em nome do Senhor Jesus, você crê e ora comigo. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau.